Música No dia 29 de junho, o curso de especialização em design de superfície recebeu a designer e artista plástica Celane Refosco, egressa da UFSM. Celane, que reside atualmente em Santa Catarina, veio para a UFSM ministrar uma oficina sobre a criação na área de design têxtil e de moda. A gente tem uma estamparia que está acontecendo de forma digital e é como uma nova tecnologia que vem sendo pouco conhecida e que precisa ser renovada e precisa ser muito mais experimentada. Então a gente está recebendo, é praticamente um convite a que as pessoas pensem uma outra forma de fazer, revejam escalas de produção e que consigam, digamos assim, construir pensamento visual para inserir dentro da indústria e dessa nova visão tecnológica. A especialização em design de superfície existe na UFSM desde 1989 e tem duração de um ano e meio. Antigamente era chamado de design de estamparia, mas hoje é design de superfície porque tem um contexto mais amplo de entendimento, não é só estamparia, a estampa, a parte gráfica sobre um suporte, mas é toda a construção, às vezes de uma trama, de um relevo, de uma textura sobre uma superfície que pode ser têxtil, cerâmica de papel ou outros produtos, outras superfícies como os laminados, o vidro. O curso é formador de profissionais para a área criativa do desenvolvimento têxtil. O curso é formador de profissionais para a área criativa do desenvolvimento têxtil.